Fala galera do canal, tudo tranquilo? Hoje vou tentar mostrar pra vocês as carpas coloridas aí. Joguei uma raçãozinha aqui ó, tá bem na frente da câmera aqui ó, vamos ver se aparece. Enquanto eu vou deixar filmando pessoal, eu vou dar uma passadinha aí, eu tenho um assunto pra falar aí. Sobre o meu amigo lá, Francisco, do Sítio do Zero. Eu tinha feito um vídeo onde explicava como que o canal surgiu, como que foi toda a história. Infelizmente deu um probleminha ali e acabei perdendo aquele vídeo na hora de subir ele pro YouTube e não deu certo. Não sei qual problema foi e acabou não voltando mais o vídeo, mas não tem problema. Eu quero aproveitar, eu vou deixar aqui as carpas coloridas que estão vindo. Eu vou deixar o vídeo rolando e vou explicar pra vocês como que surgiu. Surgiu assim ó, até uma forma de agradecimento meu pra ele, pro Francisco do Sítio do Zero. Surgiu uma conversa minha e dele, onde eu acompanho o canal dele e já faz um tempinho né. E justamente no dia que ele teve um dos piores dias dele ali, eu acho, que foi o dia que ele perdeu, morreu, amanheceu lá com as tilápias dele mortas né. Ele perdeu várias. Então, foi aquele dia, foi um dia triste na verdade né. Eu acabei entrando em contato com ele e trocando umas ideias né, sobre melhorar isso, melhorar aquilo, oxigênio, amônia, essas coisas. E acabou gerando uma, acabou gerando uma amizade ali legal sabe. Então, pensa uma pessoa gente boa, humilde, uma pessoa simples, legal, show de bola. E numa conversa vai, conversa vem, ele falou pra mim, cara, por que que você não faz o teu canal, um canal só teu né. Eu tinha passado uns vídeos meus pra ele lá e tal, mostrando aqui do meu sistema. Daí ficou aquela situação sabe. Putz, sabe que era uma né, babá, resolvi que sim. Daí, ele começou a me auxiliar aí, me ajudar, me dar uns toques, ó, faz assim, não faz isso, faz aquilo. Meu, pensa uma pessoa gente boa. Então, pessoal, eu tinha que fazer um vídeo, uma reposição de vídeo, explicando isso, como que surgiu. Então, ele surgiu assim, numa conversa minha e do Francisco, do Sítio do Zé. E o nome refúgio, é porque aqui realmente é um refúgio. Então, eu moro num sítio, mora eu e minha família. Então, tem aí esse tanque aqui, vocês já viram nos outros vídeos aí. Tem o, o tanque lá no meu filho, tem os bagos africanos dele. Tem o açude, que é o próximo assunto, que vai ser bem importante. Então, eu vou dar uma passadinha já nisso aí. Ele, aqui acontece a tal da, eu chamo da pororoca do mato. Que é a, o dia de enxurrada, dá aquela chuva enorme. Toda a água passa aqui dentro, no meu terreno. E o tanque vai lá em cima, o açude enche até o pescoço. Então, eu descobri um jeito de fazer a água e ir embora sem passar por cima e não danificar a barracha. Mas isso vai ser assunto com outro vídeo. O próximo vídeo vai ser lá. Daí vocês vão conhecer o açude. Ok, pessoal? Uma área maior. Show de bola. E vamos lá, pessoal. E se inscreve lá no canal, lá do nosso amigo lá. Ajuda ele também, lá o Francisco. Se tu quiser, graças a ele. O canal nosso aqui tá funcionando. Foi uma ideia dele. E deu certo. Te agradeço aí, meu amigo. Um abraço pra você aí. E vamos lá, pessoal. Vamos. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Chegou umas cabeçudas aqui na frente agora. É mais difícil pra ver. Tem muito reflexo essa hora. Mas é... Mas elas vêm. Estão aí. Agorinha tinha uma. Bem bonita aqui. Colorida. As coloridas são meio sumidas. Já falei isso, acho que num outro vídeo. Elas não dão muito ar da graça, não. A prova ali, ó. O palanque ali, ó. No plástico, a cor branca lá do carro e do gesso. Que eu jogo todo dia. Tá até manchado ali, já, ó. Tanto jogar. Tanto jogar, né, pessoal? E esses... Recentemente eu li um artigo que falava sobre a alga verde que ajuda na proteção das cores das carpas coloridas. Então diz que ela ajuda um monte a manter aquela cor viva, forte. Diz que é devido a elas também. Claro que tem a ver com alimentação, um monte de coisa, né? Mas... A gente tem uma. E a grana. E tá aí, pessoal. Tem na cor... Olha, olha que bonita, pessoal. Vermelha viva, meio laranja. Olha, elas estão aqui debaixo. Tá bem pertinho. Vou ficar mais quieto. Onde, 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 pessoal? Se eu falar alta, elas saem. Que linda. estão aqui debaixo da cama. Estão com fome. Parece que tem uma cabeça pra fora lá, ó. Laranja lá, ó. Tá vendo, pessoal, que eu falo demais? Não consigo ficar quieto. Olha que linda. Estão aqui debaixo da cama. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha quantas, pessoal. É um momento que até me arrepiei. É um momento raro. Pegar assim. Já vou falando. Tá aí, pessoal. Consegui fazer a finesa. E não estão todas, hein? Tem bastante agora aqui. Vai se concentraram na ração. Lindo. Muito bonito. Eu me empolgo, pessoal. Não adianta. Quem gosta de peixe, ó. Eu fui mordido pelo bichinho do peixe. Já faz tempo. Olha uma bem grande lá, ó. Então, não consigo. O meu filho, tem 14 anos, já foi mordido também. Estão bem pertinho aqui, ó. Estão bem pertinho aqui, ó, pessoal. Ei, fantástico. Espero que gostem do vídeo. Vai ser longo. Já vou avisando. Mas é um momento raro. É difícil pegar elas assim tão perto. Tentando focar aqui, ó. Sem se mexer muito. Nem respirar. Olha aqui uma grandona. Que linda. Comendo a ração. E gorda, pessoal. Estão todas aí na frente, ó. Eita. Algum fome. Comida eu dou, hein? Ó, subiu. Essa que subiu agora ali, ó. Pintadinha. Eu chamo de aquário. Essa é o tipo de carpa de aquário, né? Acho que ela tem 3 ou 4 cores. Algumas eu dei nome. Tem uma que é a coi. Ó, aquário subiu. Essa aí, ó. Essa é a quadra. Você vê, né? Como a gente se apega a esses bichinhos. Até nome dá. E daí, como que vai matar e comer um bichinho? Nunca. Eu não. Acho que aquela que subiu era a coi. Ó, aquário, ó lá. Lá no meio, comendo a ração, ó. É, eu ia... Mas vou deixar o vídeo aí, pessoal. É comprido. Mas vale a pena, hein? Isso aí não tem preço. Tem dinheiro no mundo. Que pague um... Um momento desse de você... Mostrar o... Ver as carpas comendo. É bem raro. É difícil pegar. Bem... Um lago que nem esse aqui, ó. É bem diferente de quem tem um lago pequenininho. Com 30, 40 centímetros de lâmina d'água. Que você vê o bichinho o tempo inteiro. Fica manso. Aqui não, né? Um tanque grande. Fundo. Então elas vivem quase como fosse num... Na natureza, né? É bem diferente. Agora elas saíram. Mas então, pessoal. Opa, apareceu aqui a minha. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Que já está aí com quase 12 minutos. Espero que tenham gostado. Elas vieram dar o ar da graça aí. Bem na hora aí que eu estava resolvendo fazer. Eu não sabia se elas iam vir. Então, pessoal. Ficamos aí. No agradecimento aí ao nosso amigo lá. Francisco. Sítio do Zero. Que acaba me ajudando um monte. Ainda me ajuda. Com qualquer dificuldade que eu tenha no canal aí. Ele sempre me ajuda. E, pessoal. Acompanha aí os outros vídeos aí. Tem bastante conteúdo aí pra trás aí. Nos vídeos anteriores. Eu estou gostando de fazer os vídeos. Como eu falei. Está tendo uma... Aumentou o número de visualizações lá. Então eu estou adorando. Show de bola. Está dando certo. Vamos seguir aí com os vídeos aí. E o próximo vai ser sobre o açude lá. As cheias, hein? A Pororoca do Mato, que eu chamo. Ok, pessoal? Um abraço aí. Acompanha o canal aí. Meu. Acompanha o canal do nosso amigo lá também. No Sítio do Zero. E vamos que vamos. Se inscreve aí, pessoal. E ativa o sininho. E dá o like. Um abraço. E fui, galera. E ativa o sininho. E ativa o sininho. E ativa o sininho. Obrigado.